Voltamos e estamos conversando remotamente com a doutora Séris Eloá Ferretti, enfermeira, pós-doutora pela Faculdade de Medicina da USP, doutora em Ciências e Mestre em Neurociências pela Universidade Federal de São Paulo, pós-graduada em Gerontologia Social, pesquisadora do GNCC, Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Bom, Séris, continuando a nossa conversa sobre o estresse do cuidador agora, eu gostaria que você nos passasse algumas dicas como o cuidador deve aprender a se cuidar melhor também, até porque, senão ele corre o risco também de adoecer e aí piora tudo, né? Com certeza, Lina. O cuidador é um elemento nesse contexto, primeiro que ele é fundamental, para que se consiga, as equipes de saúde se consiga lidar de uma forma boa com o paciente que tem demência. Mas a gente não pode esquecer de jeito nenhum do cuidador, do ponto de vista emocional, biológico, inclusive, ele precisa ter tempo para olhar para si mesmo, tempo para ir ao médico, fazer suas consultas regulares. A maioria dos cuidadores também já passaram dos 50, 55 anos, essa é a idade média. O número de pessoas, o percentual de cuidadores que evoluem para quadros depressivos é muito alto, e eu cheguei a ver isso no estudo que eu fiz, quase 40% da amostra que eu entrevistei evoluíram para quadros depressivos, e assim, muito complicada a questão do abandono dos projetos de vida. Então, na medida do possível, quando é viável que esse cuidador divida tarefas, ele deve ter, sim, um tempo para ele, ainda que seja algumas horas, para ele dedicar a uma atividade própria dele. Se ele gosta de ler, se ele pode fazer algum tipo de trabalho informal, ou mesmo formal, agora à distância, em casa, se ele pode se dedicar a qualquer atividade que faça bem, principalmente para a sua mente. Então, estudar, ler um livro, fazer exercício físico, manter atividades de lazer, manter atividades que sejam, inclusive, protetoras para futuros quadros de demência. Recentemente, vale comentar isso aqui, recentemente a revista Lancet, é uma revista especializada, médica, publicou alguns fatores protetores para o desenvolvimento de demência, e a gente tem falado muito sobre isso nas comunidades, tanto nas comunidades científicas, quanto nas comunidades das populações mesmo, no sentido de preparar as pessoas para o envelhecimento saudável. Então, veja que uma dieta adequada, não fumar, não beber, fazer exercício físico regular, manter atividade de lazer, manter uma atividade que possa desafiar o cérebro, por exemplo, aprender um novo idioma, são coisas que protegem a pessoa para o desenvolvimento de demência. Lembrando que esses aconselhamentos, eles devem acontecer já desde muito cedo, quando você tem uma criança em casa, você já pode fazer e adotar essas medidas preventivas para o futuro, por exemplo, a demência vascular, então, não fumar e fazer atividade física é um excelente aconselhamento para as pessoas que querem evitar esse tipo de problema, como a hipertensão, o diabetes, fazendo, adotando essas práticas. Mas, voltando aqui ao cuidador, uma das coisas, ou algumas coisas, que realmente levam esse cuidador para o desenvolvimento de doenças e para uma vida bastante infeliz é o desagregamento, ou a desagregação, não sei nem como dizer essa palavra, familiar. Então, as pessoas, essa é uma experiência que eu tenho, as famílias parecem que se separam, mudam de casa, há, em alguns casos, separações, divórcios, famílias, irmãos e irmãs que dizem que não têm estrutura para ajudar e aquela pessoa fica sozinha com uma sobrecarga enorme de cuidados que ela tem que dar conta e para os quais ela não foi preparada. Então, isso é uma violência psicológica, no meu entendimento, enorme. E é isso que faz com que esses cuidadores se entristeçam, se deprimam, adoeçam e realmente se sintam muito perdidos. Muitas vezes também, eu já recebi muitos comunicados falando assim, eu cuido, faço tudo o que eu posso pela minha mãe, pelo meu pai com Alzheimer, por exemplo, e a pessoa ainda tem um sentimento de culpa imenso por achar que não está dando conta, o medo até de pedir ajuda e achar que só ela consegue cuidar direito. Então, esse sentimento de culpa também a gente precisa aprender a combater. E uma outra questão que eu queria que você abordasse já mais para o encerramento é assim, é possível também, quando se há essa condição, não deve haver culpa se eu precisar e poder contratar, por exemplo, um cuidador profissional ou até mesmo institucionalizar porque tudo, na verdade, que se quer é a qualidade desse cuidado com essa pessoa que se ama, certo? Certo. Olha só, primeiro, aprender a lidar com sentimentos de culpa, frustração, que realmente há uma frustração, de repente, você está estimulando uma atividade e por falta de conhecimento está estimulando uma atividade totalmente inadequada para uma determinada fase evolutiva da doença. a pessoa já não tem mais condição de responder satisfatoriamente a um determinado tipo de atividade, por exemplo. Então, o cuidador sente, tem algumas respostas psicológicas e emocionais que a maioria dos estudos diz ser perfeitamente normal, Lina. A culpa, por exemplo, ela pode estar associada a uma história de vida negativa ao lado daquele paciente. Então, por mais que a pessoa faça, por mais que ela consiga fazer, não é ainda o satisfatório e por conta de, às vezes, uma cobrança simples de um profissional de saúde. Mas você não conseguiu fazer essa atividade com ele, por quê? A pessoa acaba se sentindo culpada, mas ela simplesmente não consegue fazer melhor para aquela pessoa em razão da história de vida prévia que ela teve ao lado daquele paciente. Eu tive vários pacientes assim. Então, são familiares que precisam de um suporte psicológico. Eu não sou psicóloga, mas a gente lida muito com esses conflitos internos do familiar, com ele mesmo e com a família. E daí, as orientações são muito diretas, no meu caso, em particular, já que eu não sou psicóloga. Então, eu acho que uma conversa franca, aberta, com esse cuidador e com essa família, uma reunião familiar, pode ajudar muito e a pessoa passa a sentir menos culpa. Uma outra questão que você colocou aqui é a questão da institucionalização. Isso é uma decisão que cabe essencialmente à família. Na verdade, se faz muito essa pergunta para o familiar, no meu caso, principalmente quando vem conversar e pergunta, o Séris, eu tenho vontade de internar o meu pai ou a minha mãe. Quando você acha que é o momento ou quando... Você acha que isso está certo? a primeira coisa que eu digo é que não dá certo e nem errado, ou seja, não tem uma resposta para essa pessoa, a não ser dizer que essa é uma decisão pessoal. Então, como você acha que ficará menos pior? Porque você está atravessando uma fase ruim com o paciente em casa e se você... Imagine se você o colocar numa instituição. Entre dentro de você mesmo, se faça uma análise, como você se sentiria nessas duas situações. Lembrando que institucionalizar não é abandonar. Abandonar é você colocar numa instituição, já disse isso muitas vezes, e simplesmente fazer um depósito bancário de pagamento àquela instituição e nunca mais aparecer. Isso é um abandono. agora institucionalizar, você visitar frequentemente, certamente não é um abandono de jeito nenhum. Uma outra coisa, finalizando também esse seu questionamento, que eu acho muito importante, é contar com os grupos de apoio que existem em território nacional. Você vê, por exemplo, associações como a Abras, Associação Brasileira de Alzheimer, que faz as suas, tem os seus grupos de apoio e de informação e que faz, leva até o familiar nas reuniões informações de como lidar no dia a dia com as dificuldades que vão surgindo. A Abras, o grupo de apoio interdisciplinar em Alzheimer, que é o Gaia, grupos de suporte das instituições acadêmicas, como o GNCC Suporte, para os pacientes do HC. Então, eu acho que são diferentes ferramentas que você pode utilizar, mas todas elas, Lina, todas, todas elas estão associadas a um trabalho de educação em demência, com certeza. Perfeito. Séries, dicas muito preciosas. Eu quero agradecer muito a sua participação, viu? Muito obrigada mesmo pelas dicas. Eu que agradeço, Lina. É uma satisfação muito grande para mim, mais uma vez, participar com você desse tipo de ação, eu diria, de informação que você também faz. Muito obrigada. E até a próxima, se Deus quiser. Obrigada a todos. Obrigada. E muito obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. E se você quiser reverência ou qualquer outro dos nossos programas, acesse sãopaulo.sp.leg.br ou nas nossas redes sociais. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo. Muito obrigada.